Eu ouvi falar, eu nunca, não lembro, já ouvi o cântico dele passando perto, já vi ele umas três vezes, mas não reconheci não, se eu vi ele na mata. Ia, como que chama? Iapuru? Irapuru. Irapuru, eu vou procurar na internet. Irapuru, ele é o único pássaro que, onde ele passa cantando, os outros vão tudo atrás, por isso que chama Irapuru, né? Já ouviu essa lenda, né? Não, também não, não conhecia. Onde ele está, tem um monte de pássaro em volta dele, o cântico dele é muito lindo, lindo e lindo. Olha lá, peguei os morceguinhos, na imagem. Eu vou procurar na internet esse aí. É, Irapuru. Ele é mandingueiro. Acho que chama Uirapuru, não é? É, Uirapuru. É, Uirapuru. Uirapuru. Ainda sabe que pega pouca traíra aqui, né? É, tem pouca, não tem muita, não. A naré não deixa ela se desenvolver. Eu acho que a naré não deixa ela se desenvolver, ou elas aqui não são, meu amigo, de crescer. Ó, se você, ó. E me suplicar. Saiu? Cadê a cara dele? Eita. Pegou pelo subarco. Pegou pelo subarco dele. Ah, deixa eu dar uns puxões de caneta e eu... Saiu um paquinho. O paquinho é bravo, né? Aqui tem o subarco. Nossa, é fundo. Parece que é fundo aqui, né? É. Parece que tem fundo. É um fundo. Não é um fundo, não é? Baixa só ali na entrada. É mesmo, a gente tem essas algas aí, né? É. Onde tem as algas é baixa. E tronco ali. Onde tem algas é fundo, só do outro. É mesmo. Onde tem as algas é fundo, só do outro, 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 Obrigado.